Música Eram ciganos novos, homens e mulheres jovens que só conheciam sua própria língua, exemplares formosos de pele oleosa e mãos inteligentes, cujas danças e músicas semearam nas ruas um pânico de alvoroçada alegria, com as suas araras pintadas de todas as cores que recitavam romances italianas, e a galinha que punha uma centena de ovos de ouro ao som do pandeiro, e o macaco amestrado que adivinhava o pensamento, e a máquina múltipla que servia ao mesmo tempo para pregar botões e baixar a febre, e o aparelho para esquecer as más recordações, e o emplastro para perder o tempo, e mil outras invenções tão engenhosas e insólitas. Esse é um trecho do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, publicado originalmente em 1967, Assim, Garcia Marques cria uma cidade imaginária e narra a história da família Buendia, durante um século, da primeira à sétima geração. Se você gosta de situações fantásticas, tomando conta da realidade, Garcia Marques é um daqueles autores que você precisa conhecer. E para começar, o mundo era tão recente que muitas palavras ainda não existiam. De vez em quando, viam os ciganos com suas traquitanas modernas. Úrsula, a matriarca, parecia estar em todas as partes desde o amanhecer até a noite já bem avançada. E o último da estirpe, Buendia, foi devorado por formigas. Só posso dizer que ele deu um laboratório de alquimia para José Arcádio Buendia e já profetizava. Dentro em pouco, o homem poderá ver o que acontece em qualquer lugar da Terra, sem sair de sua casa. Quer saber mais? Não perca tempo, corra até a biblioteca e devore esse livro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma